Boa noite a todos. Na qualidade de chefe do Departamento de Química, declaro aberta a 13ª Semana da Química do DQI. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes pela disponibilização do seu tempo, a Comissão de Preparação da Semana da Química pelo excelente trabalho desempenhado e aos mediadores e equipe técnica pelo apoio. Mesmo nos tempos difíceis que estamos vivendo, essa equipe tem se esforçado e vencido os desafios para continuar disponibilizando esse evento tão tradicional e importante para o nosso departamento. Aos nossos alunos, eu quero desejar um excelente aproveitamento do evento, que seja inspirador e possa ampliar a visão de vocês sobre as possibilidades de atuação do profissional da Química, cujo papel é tão importante para a nossa sociedade. Passo agora a palavra à professora Fernanda Badotti, que fará a apresentação do palestrante da noite. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Amanda. Gostaria de reforçar as boas-vindas da Amanda. É um prazer estar aqui participando desse primeiro dia de palestras como mediadora. Como a Amanda falou, então eu me chamo Fernanda, para quem não me conhece, Fernanda Badotti. Sou professora no departamento de Química. Eu atuo na área de microbiologia e biotecnologia, que é esse assunto que o Wilson vai abordar aqui nessa palestra. Então, é um grande prazer para mim estar apresentando ele e participar também, né, desse bate-papo, dessa palestra aqui. Espero que todos gostem muito, seja proveitoso. Essa palestra do Wilson, ela é muito atual, muito interessante, né? A gente tem uma demanda muito grande hoje por processos sustentáveis, né? Processos mais limpos. A indústria, ela tem usado muito a informática, né? O Wilson trabalha numa empresa aí que tem como um dos seus focos, né? O desenvolvimento de softwares. Então, essa parte da informática, ela está muito presente, né? Na indústria hoje em dia. E a multidisciplinaridade também, né? É algo muito, muito importante e que nem sempre a gente consegue. Então, a gente tem muito esse debate, né? Fala-se muito em multidisciplinaridade, uso de inteligência artificial, mas a gente tem muita dificuldade de pôr isso em prática, né? Não é uma realidade das empresas. Então, eu acredito que essa fala do Wilson vai dar uma boa ideia para a gente sobre isso, né? Algo que é tão importante para os estudantes da química. Então, eu espero que todos gostem muito. Eu vou apresentar um pouquinho o Wilson, né? Então, o Wilson, ele é engenheiro químico pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e desenvolveu, né? Durante esse seu tempo longo aí de estudo, contribuições para a produção e recuperação de fármacos oriundos de bioprocesso. É um assunto, aliás, muito, muito interessante, né, Wilson? Com essa demanda de poluição que a gente tem, né? De diversas naturezas. Esse é um assunto muito interessante. Então, atua há 10 anos, né? Direta e indiretamente em pesquisa e inovação. E, atualmente, ele está atuando na empresa Inforce HT, uma empresa suíça, que trabalha para desenvolver novas tecnologias aplicadas a software, shakers e bioreatores, que ele vai falar bastante aí para a gente. Então, eu passo a palavra para você, Wilson. Você tem em torno de 40 minutos, né? Para fazer sua apresentação. E, no final da fala do Wilson, a gente vai dar um tempinho, né? Para vocês poderem fazer perguntas. Então, vocês podem, ao longo da palestra, já ir colocando as perguntas de vocês aí no chat, que eu vou organizando. E, no finalzinho, a gente abre, então, para uma conversa. Tá bom? Então, eu passo a palavra para você, Wilson. Boa fala aí. Muito obrigado. Eu já agradeço de antemão a professora Fernanda e toda a equipe, né? Que está desenvolvendo esse trabalho aí, que tem... que é bem legal. Bem, pessoal, eu espero que todos já estejam visualizando a minha tela aqui de apresentação. Ok? Hoje... Opa! Agora sim. A apresentação hoje, então, ela é intitulada Digitalizando o Bioprocesso, como a indústria 4.0 impacta a biotecnologia. Bem, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Oficialmente, já fui introduzido, mas gostaria de falar um pouquinho da minha formação. Originalmente, eu sou formado em engenharia química. Meu mestrado, meu doutorado, como foi mencionado, é voltado para bioprocessos, mais especificamente na área de upstream e downstream. E eu atuo aí com pesquisa, inovação e desenvolvimento há, pelo menos, mais de 10 anos. E, atualmente, minha posição dentro da Infoers é de Applied Solutions, basicamente é um nome bonito para quando a gente faz uma espécie de consultoria para desenvolvimento de bioprocesso. Ok? Se caso vocês tiverem dúvidas, posteriormente, a essa apresentação e tudo mais, está aí o meu contato. Se vocês tiverem interesse em trocar uma ideia, ou então, sei lá, saber novas soluções que a gente consiga oferecer nessa área de bioprocessos. A minha apresentação hoje, ela está dividida em quatro partes. A primeira, eu vou falar bem brevemente sobre a Infoers HT. Depois disso, eu vou falar sobre a biotecnologia na revolução industrial. E daí, os dois últimos pontos vão ser as soluções que já estão em andamento e também alguns exemplos de ferramentas e soluções que a gente já tem implantado globalmente. E por fim, daí vocês terão um espaço para fazer perguntas e tirar dúvidas ou comentários. Começando, então, um pouquinho sobre a Infoers, nós somos uma empresa suíça e nós atuamos no desenvolvimento de soluções para shakers orbitais, que é o nome oficial dos shakers, bioreatores e software de bioprocesso. A nossa história começou em 1965, quando foi lançado o primeiro shaker. Três anos depois, nós já tínhamos o primeiro bioreator. Então, nós temos aí 55 anos, pelo menos, de história desenvolvendo equipamentos e outras soluções dentro do escopo de bioprocessos. E a parte interessante disso é que nós sempre trabalhamos numa estreita colaboração com cientistas, pesquisadores do mundo todo, de modo a enfrentar os desafios da pesquisa e também fornecerem soluções inteligentes para quem está, no dia a dia, trabalhando com a pesquisa e desenvolvimento. E essa questão de pesquisa e desenvolvimento é algo muito caro para nós dentro da Infoers. Tanto é que o nome Infoers-HT, o IN e o FOR, ele vem de Industry and Fashion, do alemão, que significa indústria e pesquisa, e HT vem das palavras Avilenko Technique, que seria as técnicas de Avilenko, que é o nosso fundador, o Alexander Avilenko. Nossa missão como grupo é criar soluções que permitam aos nossos clientes realizar, otimizar e transferir bioprocessos em suspensão, claro, com facilidade, desde uma escala de triagem, que popularmente nós importamos o termo em inglês screening, até um nível de escala piloto, ou então até de produção. O nosso grupo está presente em diferentes países do globo. Eu acredito que aqui hoje é interessante nós citarmos a nossa filial, que seria a Infoers Latam, que ela fica em São Paulo. No entanto, nós temos pessoas da nossa equipe aqui em Belo Horizonte. E outro lugar que eu acho que é bem interessante citar é a Infoers AG, que é onde fica o nosso Head Office, a nossa matriz, que é onde realmente é produzido os equipamentos e as soluções que a gente implementa aqui no Brasil. Só que nós não nos restringimos apenas ao Brasil, afinal de contas, nós somos a Infoers Latam. Claro que a sede fica no Brasil, mas para a gente poder conseguir atender toda a América Latina de uma forma bem eficiente e rápida, e também flexível, que a gente vai ver hoje ainda que isso é algo bem importante, nós contamos com alguns distribuidores na América Latina, desde a do México até a Argentina. E o nosso grupo aqui no Brasil é composto, é um grupo relativamente pequeno, é composto pelo Christian, que é nosso diretor-geral, o Antônio, que é diretor de projeto, o Ítalo, que é nosso gerente de serviços, a Jéssica, que ela também está aqui na região de Belo Horizonte, mais especificamente em Nova Lima, o Luiz, que é nosso especialista de vendas, o Everton, ele é nosso engenheiro de serviços, a Lúcia, que é nossa assistente executiva, e eu que faço parte da parte de aplicações. E para dar suporte para a gente lá da Suíça, nós temos a Júlia e também o Stefan. Bem, gente, e por fim, nessa última parte da apresentação da Infos, eu queria falar nossas motivações, porque nós estamos convencidos de que tudo pode ser melhorado, e isso é uma grande verdade dentro desse contexto de indústria 4.0, como nós vamos ver daqui a pouco, e nós também tentamos pensar radicalmente diferente do ponto de vista do cliente, justamente para poder conseguir oferecer soluções não convencionais, que tornam a vida de todo mundo mais fácil. Bem, mas vamos lá, então, vamos falar sobre biotecnologia na revolução industrial. Toda vez que eu vou apresentar uma temática, um problema, eu gosto de começar ali pela origem das palavras, e aqui eu acho que isso é muito adequado. Revolução nada mais é do que o ato, ou então o efeito, de realizar uma mudança profunda ou radical. Quando nós falamos dentro desse conceito de revolução industrial, normalmente essas mudanças serão inerentes à política, à economia e à sociedade. Já o termo industrial é tudo que se refere à palavra indústria, que, por sua vez, é o conjunto de atividades, os ofícios que produzem riquezas pela manipulação das matérias-primas. Bem, acredito que todo mundo aí que está no curso de química já está habituado com o termo a partir de uma matéria-prima, nós produzirmos algum bem ou serviço. Então, basicamente, é dentro desse contexto. Para nós darmos sequência, então, nessa temática da revolução industrial, eu acho que é legal a gente fazer um breve, uma breve releitura, não uma releitura, mas se lembrarmos quais foram as revoluções que nós tivemos até agora. Basicamente, nós tivemos quatro revoluções. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que nós, arbitrariamente, escolhemos datas específicas, como marcos, para poder se referir a essas revoluções. Porque, na realidade, no dia a dia, essas revoluções acontecem de forma gradativa. A primeira revolução aconteceu no final do século XVIII, início do século XVIII, século XIX, na Inglaterra, e ela foi marcada pela mecanização da indústria, já que, anterior à primeira revolução, o grande modelo de produção era uma produção artesanal. E aqui a gente passa a utilizar também a força a vapor como sendo uma força motriz. Eu só queria já mencionar, aqui, logo na primeira revolução, que duas características que são bem proeminentes em qualquer tipo de revolução industrial é a questão da matriz energética e do sistema de logística. E aqui a gente consegue ver essas duas coisas. Tanto pela força a vapor, que a gente começa a utilizar nos teares da indústria têxtil, como também as próprias locomotivas, que eram responsáveis para poder fazer, então, o deslocamento da matéria-prima até as indústrias e também escoar essa produção, num primeiro momento. Já na segunda revolução industrial, a gente já tem, não só um processo produtivo consolidado, mas a gente passa a ter modelos escalonáveis de produção. O que isso significa? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de fordismo e taylorismo, que eu acredito que são os dois modelos mais famosos de modelos de produção. Outro ponto bem importante é a utilização da eletricidade. Por quê? Claro que nós temos, ainda na segunda revolução industrial, diferentes fontes energéticas, começam a aparecer diferentes novas fontes energéticas, mas a eletricidade, ela tem uma característica que ela persiste até hoje, é que ela é uma matriz energética muito flexível. Olha só que interessante. Hoje em dia, a gente pode utilizar eletricidade tanto para poder mover uma máquina, como também para poder ligar nossos computadores, acender luzes e assim por diante. Por isso que ela é uma forma tão útil e flexível de matriz energética. E por fim, o próprio termo matriz energética, ela tem uma releitura na segunda revolução industrial, porque a gente não depende mais só apenas da energia a vapor como fonte primária de energia. A gente começa a buscar novas possibilidades. Ok? A partir de 1969, a gente começa a falar, então, da terceira revolução industrial. E é aqui que a biotecnologia, ela começa a ganhar um pouco mais de relevância dentro desse contexto de revoluções. E daí, eu só marquei aqui, o ano de 1969, ou década de 70, para a terceira revolução, e 2011 para a quarta revolução. Mas nos próximos slides, eu vou discutir um pouco melhor a terceira e a quarta. Ok? Bem, vamos começar, então, falando da terceira revolução industrial, que também é denominada de revolução técnico, científica e informacional. Basicamente, por se tratar de uma revolução, ela teve um impacto, né, no processo econômico, político e social. Mas essa revolução, o que acaba caracterizando, é que esse impacto, de certa forma, ele teve uma, vamos dizer assim, uma democratização, no sentido de que a maioria da população mundial, pelo menos a grande parte, sentiu o impacto real de uma forma muito rápida. Ok? Para a gente poder explicar ou detalhar um pouco melhor, vamos ver alguns dos avanços disruptivos que caracterizaram a terceira revolução industrial. O primeiro, então, os dois primeiros pontos que eu gostaria de mencionar, é a informática e a robótica. Porque a partir dessas tecnologias, inclusive até informacional, a gente conseguiu ter uma flexibilização de acordo com a demanda. Isso daqui é um ponto muito importante, porque aqueles modelos de fordismo e terrorismo, eles acabam perdendo um pouco de espaço para um novo modelo que dá uma nova, novos ares ao modelo de produção, que seria o toyotismo. Dentro do toyotismo, então, a gente vai ter uma flexibilização da hierarquia de comando das empresas. Por quê? Porque os funcionários, que são as pessoas que constituem a empresa, elas passam a ter mais autonomia na linha de produção, porque, afinal de contas, são elas que estão fazendo a operacionalização da produção. Já em relação às telecomunicações e aos transportes, as tecnologias que estão atreladas a esses aspectos favoreceram uma descentralização geográfica, industrial, em detrimento de nós termos uma centralização de acordo com a demanda. O que isso significa em termos práticos? Se, anteriormente, nós tínhamos grandes conglomerados de empresas na Segunda Revolução Industrial, na terceira, a tendência são essas empresas ficarem menores, justamente porque elas tendem a ter uma especificidade muito maior no que elas estão oferecendo, em termos de produto e também em termos de serviço. Isso acaba sendo como consequência, em detrimento disso, nós temos avanços grandes na biotecnologia, na química fina e na nanotecnologia. E um ponto muito importante desse último subtópico de biotecnologia, química fina e nanotecnologia é justamente a interdisciplinaridade do conhecimento. Por quê? Aqui a gente começa a ver um conceito que acaba ficando muito mais forte, inclusive, dentro da Revolução Industrial, é que não faz mais tanto sentido esse modelo que nós, como humanos, nós separamos o conhecimento em caixinhas. A gente vai ver que aqui as coisas começam a se misturar um pouco mais. O que é químico, o que é física, o que é informático, o que é biotecnologia. Ok? Bem, e a Quarta Revolução Industrial? A Quarta Revolução, ela também é chamada de Indústria 4.0, que é o nome popular dessa revolução. Basicamente, do ponto de vista conceitual, ela não traz nada de muito novo para a Quarta Revolução. No entanto, os avanços que nós tivemos nas áreas de biotecnologia, energia e inteligência artificial possibilita um novo advanço tecnológico. E, por conta disso, nós começamos a trabalhar numa outra escala de conectividade e numa outra, vamos dizer assim, numa outra mentalidade, um outro, popularmente, a gente também acaba chamando de mindset. Mas, enfim, como eu mencionei para vocês, nós adotamos marcos históricos para a gente poder definir e também arbitrar datas que simbolizam essa passagem de uma era para a outra. No entanto, olha só, o que nós escolhemos como marco aconteceu em 2011, algo extremamente recente. Então, vamos ver aqui qual que foi a primeira definição da Indústria 4.0. Então, a Indústria 4.0 seria um conjunto de tecnologias para o fluxo de informação, automação e manufatura voltados para o avanço de processos industriais envolvendo operação, engenharia, planejamento e controle de produção, logística e análise contínua durante todo o ciclo de vida de um produto. Essa definição, ela foi feita num evento que aconteceu na Alemanha em 2011. Claro que ela já sofreu algumas modificações, mas, conceitualmente, ela continua muito consistente. O ponto é, se nós juntarmos toda essa, fazer uma visão geral da situação, no fundo, o que as empresas estão tentando fazer dentro da revolução industrial é basicamente oferecer uma solução personalizada, só que feito isso de uma forma em massa, de uma forma de grandes escalas. E isso só é possível através da utilização de ferramentas de engenharia de ponta. Essa engenharia de ponta é uma tradução que nós fazemos do termo em inglês end-to-end engineering. Então, normalmente, em artigos que nós lemos, como a maioria dos artigos são em inglês, que vamos dizer assim, é a língua mãe da ciência e da tecnologia, esse seria o termo original. No português, a gente acaba traduzindo isso como engenharia de ponta. E para nós atingirmos esse nível de interação e personalização, nós temos dois fatores que acabam sendo muito importantes nesse desenvolvimento, que é a integração vertical e a integração horizontal. O que significa a integração vertical? Ela está relacionada com uma forte presença de sistemas de manufaturas flexíveis e reconfiguráveis. E o mais importante, todo esse sistema de manufatura, ele precisa estar integrado com sistemas empresariais de diretoria, de pessoas que comandam a empresa. Por que isso é tão importante? Porque o mercado hoje em dia muda muito rápido. Então vamos colocar isso dentro de um cenário. Se hoje em dia eu tenho um processo produtivo, que eu utilizo um micro-organismo, por exemplo, uma E.coli, que é um micro-organismo bem comum, só que a gente consegue reengenhar ela. e eu produzo um determinado macrolídeo, uma macromolécula A, às vezes esse produto que eu ofereço no mercado hoje, dentro de dois, três anos, ele já se torna obsoleto, apesar de ele ter sido um avanço científico que ocorreu no ano passado. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma alta flexibilidade em todas as escalas de uma empresa, justamente para a gente poder conseguir fazer esse acompanhamento do mercado. só que uma empresa não trabalha sozinha, hoje em dia nós somos focados em demanda, quando nós somos focados em demanda, nós trabalhamos com diversas empresas correlacionadas conosco, e para isso a gente precisa da integração horizontal. E aqui é muito importante esse conceito em relação a como as empresas se relacionam entre si, porque, inclusive, vem lá do termo inglês B2B, que seria Business to Business, tipo de empresa para empresas, ou então B2G, que é Business to Government, que seria de empresas para governos, a gente precisa ter uma interação para achar soluções e pontos em comuns para nós fazermos empresas se comunicarem. Só que, para isso, a gente precisa de uma colaboração criativa entre essas equipes, justamente para poder oferecer soluções inovadoras. e claro que para a gente poder conseguir fazer isso é necessário um ambiente que favoreça a interação física, intelectual, energética e financeira dessas empresas para a gente conseguir construir um ecossistema de empresas que seja forte, robusto e também adaptável para o mercado. Bem, tudo isso está um pouco teórico demais. Vamos ver, então, um exemplo prático para poder ver como que funcionou essa evolução da primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. E para isso, eu peguei um conceito que é bem difundido, um conceito que é bem simples, que foi a descoberta da penicilina pelo Alexander Fleming em 1928. E olha só, isso aconteceu em 1928, a descoberta da penicilina. E a penicilina, poucos anos depois, menos de 15 anos depois, ela foi um ponto de virada, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Ela teve um impacto muito grande na guerra. E, opa, e esse impacto, ele não se restringiu apenas na guerra, como a gente, hoje em dia, sente esse impacto. A descoberta da penicilina, ela foi, sim, um dos responsáveis pelo aumento de vida média da longevidade humana, certo? Só que isso, esse contexto que eu estou apresentando para vocês, aconteceu mais ou menos até 1960. A partir daí, a gente já começou a ter uma otimização genética do micro-organismo. Normalmente, essas otimizações genéticas, elas eram feitas com metodologias, por exemplo, adaptação evolutiva, coisas do tipo. Notem que, até nesse ponto, a gente não mexe em engenharia genética, ok? E a gente consegue também otimizar processos e parâmetros. Isso, então, relativo à terceira revolução industrial. Quando nós chegamos na quarta revolução industrial, a gente já começa a mexer na engenharia genética dos micro-organismos a um nível molecular. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer E. coli, produzir moléculas que, a princípio, seriam produzidas em plantas ou então seriam produzidas em fungos. Mas, hoje em dia, a gente já consegue fazer isso. Inclusive, moléculas produzidas apenas por mamífero também podem, hoje em dia, ser produzidas por E. coli e outros agentes biológicos. E tudo isso só foi possível com o advento de algumas tecnologias. Como, por exemplo, o uso de inteligência artificial, que, inclusive, é muito importante para a gente poder fazer o jogo, com essas engenharias genéticas de recorta e cola, tecnologias como CRISPR e coisas do tipo. E a gente chega num nível de engenharia genética que a gente acaba até descaracterizando aquele micro-organismo que a gente inicialmente começou a trabalhar. Por exemplo, a penicilina originalmente foi produzida pelo fungo penicilino, mas se hoje a gente quiser produzir penicilina numa planta de milho, a gente consegue. se é economicamente viável ou não, daí é o departamento, mas do ponto de vista técnico-científico, isso está ok. Utilização de Big Data e informações opa, desculpa, informações nas nuvens, controle e acesso remoto, depois eu vou voltar nessa questão de controle e acesso remoto, que é um ponto bem importante. E, por fim, com a utilização de todas essas ferramentas que eu citei agora há pouco, a gente vê uma unificação de temáticas da fisico-química, da biologia e também da nanotecnologia. Nós chegamos num nível, quando nós estamos num nível muito avançado de um processo, que já não faz mais sentido se a gente falar se um fenômeno é físico, se um fenômeno é biológico. A gente está estudando fenômenos, então, essa forma da gente dividir as matérias, os conteúdos, isso é mais para nós absorvermos o conhecimento como um todo, mas na prática já não faz tanto sentido quando o bioprocesso está muito avançado. O ponto é que a revolução dentro da biotecnologia, ela, ainda em 2021, ela não está ok. Por quê? Porque a maioria das empresas elas ainda carecem de ferramentas que são adequadas para esse tipo de utilização. Então, aqui eu vou citar algumas das ferramentas que a gente pode ter como exemplo. Então, análise de Big Data. Isso é importante para a gente poder obter informações que podem ser utilizadas para otimizar aquelas decisões que nós tomamos dentro do laboratório. Depois, de novo, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Computação nas nuvens, que é o acesso e o controle de bioprocesso a partir de qualquer computador. E olha só, celular é considerado computador também. Olha só que maravilha você poder estar na praia e estar acompanhando o que está acontecendo dentro do teu biorreator. Isso já é uma realidade. Gêmeos digitais. Seriam cópias digitais de um processo ou então de um objeto em um ambiente virtual. Isso aqui é outra coisa bem importante. Normalmente, dentro do curso de engenharia química, eu acredito que no curso de química também tem uma disciplina chamada projetos. Basicamente, a gente faz o que se estuda nessa disciplina de projetos, só que tudo isso dentro de um ambiente virtual no qual a gente consegue controlar e simular ambientes e condições. Internet das coisas. É a possibilidade de objetos inanimados, como, por exemplo, biorreatores ou reatores, se conectarem, armazenarem e executarem funções dos mais diversos tipos. Inclusive, processos avançados e automatizados daquilo que a gente deseja fazer. Robôs autônomos. Execução autônoma de tarefas complexas e repetitivas. Bem, isso aqui é clássico, mas infelizmente ainda está longe de muitos laboratórios. quando um trabalho é muito complexo a gente terceiriza isso para um sistema automatizado ou então se só é um trabalho que só toma tempo e é chato, daí é melhor também automatizar. E sistemas cyberfísicos, que seriam sistemas computacionais de alta interação entre software e objeto físico voltados para controle e monitoramento do objeto referido. O que isso significa? Não adianta você ter um super sistema de controle, você ter um super bioreator e essas duas coisas não se comunicarem, não se integrarem. Então, a comunicação desses espaços elas precisam ser interativas e bem definidas. Bem, gente, agora que eu apresentei essa primeira parte vamos aí ver algumas das soluções que já estão em andamento. Eu acho que a primeira coisa que veio à cabeça em Revolução de Indústria 4.0 são os softwares de gerenciamento. Realmente são, mas o software por si só não basta. A gente precisa ter algo integrado. Aqui eu separei dois grupos de informações que acabam sendo relevantes justamente para essa discussão. Então, o primeiro que eu coloquei aqui três tópicos seria unificação de dispositivos de bioprocessos utilizando Big Data, gerenciamento amigável de recursos e pessoas com dados nas nuvens e fluxo de trabalho completo com interação entre software e equipamentos. No bom português, o que isso significa? Nós, como pessoas atuantes dentro de um bioprocesso, nós vamos interagir com os equipamentos, esses equipamentos vão gerar informações e a gente precisa estruturar essas informações, guardar elas nas nuvens para diferentes lugares, diferentes pontos a gente conseguir ter o acesso a isso e dentro dessa estrutura a gente precisa ter definido um fluxo de trabalho que é justamente o começo, o meio e o fim do processo que a gente está desenvolvendo. Depois eu vou dar um pouquinho mais de exemplo para isso ficar um pouco mais palatável. E depois o que a gente precisa saber também é automatização amigável em ambiente virtual e com modelos digitalizáveis, fácil implementação de modelos de controle como soft sensors e controle de feed, depois eu vou falar um pouquinho melhor do que seria esse soft sensor e tecnologias baseadas em web para acesso e controle remoto dos processos. Bem, de novo, aqui é a continuação dos tópicos que eu mencionei anteriormente. Então, se nós temos um sistema, um fluxo de trabalho, a gente precisa digitalizar esse fluxo de trabalho. Depois eu vou também dar um exemplo disso e vai facilitar a vida se nós tivermos ferramentas como soft sensors e um controle automatizado de inoculação, de feed e esse tipo de coisa. E também a gente precisa trabalhar nas nuvens. Basicamente, para facilitar isso, a gente só precisa de acesso à internet e é aí que entram essas tecnologias baseadas em web. Então, olha só, quando nós queremos controlar um biorreator da Infos, por exemplo, é possível você entrar no teu navegador do Google Chrome e ver o que está acontecendo com o teu biorreator e mudar algum parâmetro de processo. Bem, vamos ver como é que funciona isso, então, de uma forma um pouco mais prática. Então, dentro do laboratório ou então da planta industrial que vocês vão estar trabalhando, nós vamos ter equipamentos que podem ser shakers, bioreatores, HPLC, CGMS e assim por diante. Esses equipamentos, eles vão estar conectados com um servidor e esse servidor ele é responsável por usar uma lógica de Big Data para poder fazer estruturação dos dados e também mandar esses dados para as nuvens, para ele ser armazenado enfim, ficar armazenado nas nuvens, num servidor central. E nós, como usuários, independente do setor que você está, seja na operação, na bancada, seja um gestor, seja um diretor da empresa, a gente consegue ter acesso a todos esses dados, a todas as documentações, usando o celular, usando o computador ou então um tablet. Então, é essa forma que a gente consegue estruturar um sistema de bioprocesso. Só que para nós obtermos esses dados e desenvolvermos o processo, literalmente, nós temos uma jornada para isso, ok? Primeiro, nós nos preparamos, algumas vezes a gente encontra nos desafios, a gente acaba caindo no meio do caminho, claro que a gente sempre levanta, continua para poder chegar no objetivo final. E isso, na realidade, é um ciclo, a gente vai fazendo isso uma vez após a outra. Só que para nós estruturarmos e nós realmente entendermos o que a gente está fazendo, nós vamos precisar da acessibilidade, daí entra aquela questão de dados nas nuvens, ferramentas que favoreçam a comunicação, modelos de como nós podemos estruturar as coisas, o Big Data, inclusive, entra nessa questão da estruturação e, claro, datas, informações nas nuvens para a gente poder conseguir acessar essas informações a partir de qualquer lugar. Quais são os dados que normalmente a gente tem dentro de um laboratório? São os projetos, os equipamentos, as pessoas que estão envolvidas, que entraria como uma força motriz para esse trabalho ser desenvolvido, organismos, as mídias de cultura e receitas que são as experiências anteriores que o laboratório já teve. Dado que nós temos esses recursos, a gente vai estabelecer estratégias. Dentro dessa estratégia vai ter todo o planejamento do experimento, a execução desses experimentos e, claro, por fim, o resultado e também a análise desses resultados. E para a gente poder conseguir gerenciar recurso, pessoas e essas estratégias é que nós utilizamos uma plataforma e um software de desenvolvimento de controle. Então, esse basicamente é um overview de como o sistema funciona. Quando nós desenvolvemos um bioprocesso, por exemplo, normalmente a gente começa com um shaker, depois que nós resolvemos o problema no shaker, que a gente conseguiu já produzir alguma coisa, nós passamos para bioreatores pequenos, normalmente até dois litros, depois que dominamos a tecnologia com volume pequeno, nós passamos para um volume intermediário, normalmente ainda em escala de bancadas até dez litros, e assim por diante a gente chega no equipamento maior que já é de uma escala piloto ou então de uma escala industrial. A parte importante é que todos esses equipamentos vão gerar informações e a gente, como usuário, a gente precisa interagir com eles. E nessa interação, nessa troca de informação de entrada e saída de dados, nós vamos ter as equipes. E aqui é um ponto que acaba sendo um gargalo no desenvolvimento de projetos que é o fato de que nós temos diferentes profissionais com diferentes perfis e que precisam acessar informações específicas. Então, por exemplo, equipes que estão visando produção e qualidade, normalmente eles vão utilizar ferramentas como Process Analytical Technology, auditorias de processo ou então ferramentas como Quality by Design. Já equipes de desenvolvimento de bioprocesso, normalmente eles vão estar mais focados em análise técnico-econômica, desempenho de bioprocesso e também gerenciamento dos dados de entrada e saída. Então, olha só, nós temos profissionais interdisciplinares de diferentes níveis hierárquicos e todo mundo acessando e controlando, claro, não necessariamente controlando, mas pelo menos tendo acesso às informações. Ok? E aqui, para finalizar essa parte aqui das soluções, eu queria mostrar como que funciona o mapeamento do fluxo de trabalho. Então, vamos pensar na produção que a gente faz com o bioreator. Normalmente, essa produção vai começar num shaker do micro-organismo, nós passamos para um bioreator intermediário, por fim, nós temos um bioreator grande, né? E depois, esse bioreator que é produzido todas as coisas, a gente tem uma etapa de downstream que é onde a gente vai ter a purificação, remoção de sais, ruptura de células e assim por diante. Mas vamos focar nessa parte aqui do upstream que seria a produção desse nosso bioativo. Em cada um dos equipamentos, nós vamos precisar de utilidades, que é tudo aquilo que os equipamentos vão precisar. normalmente é ar, oxigênio, nitrogênio, água resfriada, energia elétrica. Se nós trabalhamos com equipamento já de escala industrial ao piloto, nós vamos precisar de vapor, ok? Além disso, nós vamos precisar de meios de cultivo para a gente poder fazer isso, ou seja, substrato, açúcares, às vezes são açúcares mais simples, como monossacarídeo, dissacarídeo, às vezes nós precisamos de açúcares mais complexos para poder fazer biopolímeros, ou então moléculas como macrolídeos, que são moléculas mais complexas do ponto de vista químico. E tudo isso requer uma certa sincronia e um certo cuidado com cada limite de operação de cada um desses equipamentos. E todo o processo desenvolvido vai acabar gerando informação de cada um desses equipamentos. Além das informações geradas em equipamentos, como bioreatores e sheikers, nós vamos ter equipamentos analíticos para poder quantificar açúcares, para poder quantificar se realmente está sendo produzida aquela molécula que a gente tem de interesse. Então, olha só, a quantidade de dados e informações geradas é muito grande. Por isso, então, a importância de a gente ter um gêmeo digital, um modelo digital do nosso processo dentro do nosso fluxo de trabalho. Por isso, a importância da utilização de um software que faça isso. Existem vários softwares. os softwares que nós utilizamos que ele foi totalmente desenhado para bioprocessos é o software EVE. Mas, basicamente, esses softwares são caracterizados por fazer uma integração de todos os equipamentos, como se trata de bioprocessos, aqui a gente está falando de bioreatores, de incubadoras orbitais, HPLC e outros sensores externos. A gente vai integrar também outros softwares de microgerenciamentos, como, por exemplo, o MATLAB, que é muito utilizado para processo de controle. E, por fim, essas tecnologias, estando dentro do conceito de indústria 4.0, é bem importante elas serem baseadas em tecnologias web, ou seja, baseadas nas nuvens, e também fazer estruturação dos dados com big data, tanto para dados que originalmente são estruturados, como para dados que originalmente não são estruturados. ok? Bem, e basicamente como que esse tipo de sistema funciona? Já que todo usuário vai ter acesso à informação, a gente vai ter, então, um login e uma senha. E esse acesso, ele tem todo um sistema de rastreadibilidade, um sistema de controle, e cada usuário vai ter um perfil de controle também. Por quê? Quando nós trabalhamos dentro de uma indústria, que a gente usa BPF, que seriam as boas práticas de fabricação, ou então até mesmo aquela questão, por exemplo, de, aliás, no caso seria a tradução de boas práticas, que seria o GMP. A gente precisa ter definido quem são usuários, gerentes, gestores, convidados, e gerenciadores de sistemas. Então, a gente precisa dessa estruturação. E depois que a gente está dentro, então, da plataforma, a gente consegue acessar os processos que estão em andamento, os processos que estão planejados para o futuro, e também todo o sistema de controle de auditoria. E claro que dentro desse tipo de software também, nós vamos ter áreas para planejamento e execução dos experimentos, monitoramento e análise dos dados, uma biblioteca para a gente poder catalogar todos os recursos que nós temos disponíveis em termos de compostos, meios de cultivo, receitas e experiências antigas, e assim por diante. E também recursos, o que nós temos de equipamentos, o que está integrado dentro de um laboratório, a gente consegue inocular um biorreator A com um biorreator B, como que funciona essa dinâmica. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro do software de bioprocesso. Bem, e vamos finalizar, então, não finalizar, mas ir para o último tópico, então, que são as ferramentas que já existem e que já são implementadas e são realidades pelo menos há quatro, cinco anos aí no mercado. Primeiro ponto que eu acho o mais sensacional de todos é a utilização de planejamento baseado em sistema fase-transição. Basicamente, o sistema fase-transição permite a automatização do processo. nós executarmos também bioprocessos que são complexos e utilizar controles avançados desses bioprocessos que já são complexos. Como que isso funciona na prática? Basicamente, a gente vai ter os parâmetros ali que nós estamos controlando o nosso biorreator e a gente estabelece inúmeras fases e inúmeras condições de controle que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, aqui, no sistema mais simples que a gente pode utilizar, a gente cria uma fase de preparação para a gente poder receber o micro-organismo, a gente prepara o biorreator para ser inoculado, a gente configura um sistema de transição que basicamente vai funcionar como se fosse um gatilho. Nesse caso aqui, o gatilho é a inoculação do micro-organismo, então, por fim, a gente passa para a parte de batelada para a execução do bioprocesso. E daí, aqui, nesse ícone de lixeira, nesse ícone aqui de mais, a gente consegue colocar aí a quantidade de bioprocesso, perdão, a quantidade de fases dentro e transições dentro do teu bioprocesso que você desejar. Para isso ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo prático de como que isso poderia ser utilizado, para a produção de proteína utilizando o E.coli. Então, aqui, em cima, em verde, eu vou mostrar as transições que a gente utiliza, que seriam os gatilhos, e aqui, na parte de baixo, eu vou mostrar o que a gente está mudando em cada uma das fases. Então, inicialmente, nós temos a fase de preparação, depois nós passamos para a fase de batelada, claro que o gatilho vai ser a inoculação. Nesse primeiro momento, nós utilizamos o PO2 em 80%, que seria o oxigênio que o micro-organismo teria disponível. Nós já começamos a fazer uma adição de substrato com perfil exponencial. na sequência, quando atinge uma determinada turbidez, e essa turbidez está relacionada com a quantidade de biomassa do sistema, nós passamos para a fase de indução, e nessa fase de indução, nós já utilizamos o PO2 em 30%. Enfim, normalmente, a gente utiliza um PO2 mais baixo justamente para não oxidar a proteína que a gente deseja produzir. E nós também adicionamos um indutor químico com um FID2. depois que nós acabarmos a fase de indução, nós passamos para a fase de expressão. Na fase de expressão, nós começamos a fazer uma diminuição do oxigênio disponível para os micro-organismos até que ele chegue em 5% ou então decorra mais que 96 horas. Nesse caso, a gente começa a resfriar o vaso de cultivo justamente para favorecer a precipitação das proteínas e na sequência a gente descarregar o bioreator e começar o processo de downstream que seria a purificação e recuperação da molécula alvo que a gente produziu. Lembrando que o PO2 aqui está sendo operado em cascata pela Stilber que seria a agitação o gás mix seria as misturas dos gases e a vazão global de massa desses gases. Bem, outras ferramentas que a gente inclusive que eu acabei já citando aqui é o Big Data nas nuvens porque a gente consegue fazer um monitoramento e análise dos dados de forma online e remota então você pode estar lá na praia e ver o que está acontecendo no teu bioreator claro que para isso ser possível a gente vai precisar de um sistema de dados nas nuvens utilizando Big Data que tome precauções e segurança para isso ser possível e outra característica bem legal é que a gente consegue gerar relatórios automático e também exportar essas informações isso aqui é outra coisa que salva vidas então assim lá no meio de uma reunião você aperta um botão você já tem toda a descrição do que foi feito durante o bioprocesso e por fim a integração de todos os dados de todos os equipamentos a gente conseguir comparar um equipamento A com um equipamento B ou então um processo que aconteceu ano passado com um processo que está acontecendo agora às vezes mudou a matéria-prima o fornecedor de uma matéria-prima como que isso se comportaria e por fim fazer análise online e offline dos dados inclusive utilizando soft sensor o soft sensor basicamente ele é um sensor virtual ele é um sensor que ele é baseado em dados de sensores físicos como que ele funcionaria aqui eu vou dar um exemplo se nós tivermos um analisador de gases na saída de um bioreator continuamente a gente vai coletar dados de dióxido de carbono e oxigênio a gente vai calcular o CER e o AUR o CER é o Carbon Evolution Rate na verdade Carbon Dioxide Evolution Rate que seria a taxa de evolução de dióxido de carbono e o AUR o Oxygen Uptake Rate que seria a taxa de absorção de oxigênio com esses dados então a gente consegue calcular o RQ que é o quociente respiratório e com esse quociente respiratório que seria uma taxa de respiração basicamente a gente consegue controlar as bombas de alimentação desse meio de cultivo então normalmente se ela é maior que 1 esse RQ é maior que 1 a gente interrompe o fornecimento de substrato se ele for menor que 1 a gente volta a fornecer claro que tudo isso é feito de uma forma online automatizada se você quiser você pode só assistir isso lá da praia sem precisar colocar a mão em nada bem o Soft Sensor ele é bem legal porque a gente consegue por exemplo utilizar a lei de Anhri para determinar para determinação de gases dissolvidos na fase líquida fazer estimativas de concentração de biomassa e velocidade específica de crescimento baseado no oxigênio dissolvido da fase líquida a gente consegue automatizar metodologias de guessing out para determinação de KLA que é uma forma que a gente utiliza para escalonar bioprocesso e determinar outros parâmetros ponto a ponto como oxigênio uptake rate oxigênio transfer rate rendimento produtividade e outros parâmetros desse tipo enfim pessoal tudo aqui vai depender da criatividade de vocês o que vocês querem implementar mas o que vocês quiserem a gente consegue implementar então utilizando esse tipo de sistema aqui tem até um exemplo aqui de um application note da utilização da concentração de oxigênio dissolvido para determinar biomassa e velocidade específica de crescimento outras soluções que eu acho que são bem legais também é o CGQ que é o Cell Growth Quantifier que dentro do shaker da incubadora shaker a gente consegue fazer a quantificação de biomassa então a gente não precisa ficar tirando pontos para poder fazer OD600 para quantificar quanto de biomassa que tem e também temos um sistema de adição nos RMRs então dentro de um shaker nós conseguimos simular por exemplo uma batelada alimentada claro tudo isso de forma automatizada e você consegue configurar o perfil de adição do teu sistema e por fim só para finalizar a gente consegue inclusive fazer diagnóstico de equipamento se o cloud tiver as permissões e tudo mais de forma remota de acordo com o que vocês estão operando gente então para finalizar aqui nós vimos um breve resumo da terceira e quarta revolução eu apresentei algumas das tecnologias disponíveis para a gente implementar dentro dos laboratórios e também plantas e biotecnologia e infelizmente a biotecnologia ela está atrasada só que a gente consegue correr atrás disso e já existem várias soluções e elementos da indústria 4.0 que a gente consegue implementar dentro dos laboratórios a minha apresentação que eu tinha aqui hoje era essa minha última mensagem que eu queria deixar aqui antes das perguntas é que a revolução tecnológica ela deve ser voltada para as pessoas e não para os equipamentos esse é um ponto bem importante tá pessoal e por fim era isso aí que eu queria apresentar para vocês hoje professora Fernanda eu acho que você está no mudo verdade obrigada obrigada pela sua fala muito interessante essa palestra trouxe muitas coisas para a gente pensar né um mundo aí que está se apresentando e que a gente tem que se adaptar e aprender a lidar com ele né então eu vou começar eu tenho um monte de coisas aqui que eu gostaria de comentar né fiquei com a cabeça fervilhando aqui e vou começar pelas perguntas que estão no chat e depois eu falo as minhas colocações se houver mais tempo então eu vou começar com uma pergunta da Gisele Nunes ela fez duas perguntas eu vou fazer uma em sequência da outra porque elas estão conectadas tá então ela está falando que a indústria 4.0 é um conceito que ainda está sendo adotado de maneira gradual você pode comentar um pouco como está a indústria 4.0 no mundo e no Brasil já está sendo bastante utilizado acho que foi inclusive o seu final aí né na sua fala e a outra colocação dela é que a indústria 4.0 vai exigir mão de obra qualificada para lidar com ela nesse sentido você teria alguma dica para os nossos alunos de como se preparar para lidar com a indústria 4.0 certo tá vamos começar então tentando quebrar em partes essa pergunta né ela já vem em duas partes mas vou tentar quebrar um pouquinho ainda mais a indústria de biotecnologia ela é uma indústria muito heterogênea tá enquanto isso por exemplo nós temos indústrias farmacêuticas que já estão aderindo essa demanda de indústria 4.0 nós temos para agroindústria mas que ela está começando a engatinhar e infelizmente ainda é meio que uma coisa meio utópica essa questão de indústria 4.0 claro que nós temos alguns exemplos né de empresas dentro do Brasil que já aderiram fora do Brasil isso está bem mais avançado a gente está atrasado com relação a isso só que dentro do Brasil a gente tem como se fosse ilhas né como se fosse alguns spots de biotecnologia então por exemplo nós temos Fiocruz Butantan utilizando até onde eu sei tecnologias desse caráter entendeu de interatividade de alta conexão e nós temos também outros clientes que utilizam esse tipo de tecnologia infelizmente eu não posso citar aqui muitos nomes porque normalmente isso acaba envolvendo projetos de confidencialidade e coisas desse tipo em relação a preparação né da nossa vida acadêmica a gente tem um desafio muito grande por quê? infelizmente isso é uma coisa que muda muito rápido e até mesmo nosso sistema de ensino tem um grande desafio né pra poder conseguir fazer o acompanhamento dessa mudança mas o que a gente tem que agradecer é porque o nosso sistema de ensino ele é forte e robusto o suficiente pra ensinar a gente aprender e não simplesmente adquirir o conhecimento lá dentro então assim esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que desde já estude pelo menos uma linguagem de programação tá por quê? basicamente só o o know-how que você o know-how que eu digo a bagagem de conhecimento você acaba adquirindo estudar uma linguagem você acaba aprendendo um pouco de lógica e assim por diante nós vivemos num mundo interdisciplinar eu sou engenheiro químico mas eu trabalho com engenheiros elétricos com biólogos com programadores e pessoas com outros know-highs com outros tipos de conhecimento e a gente precisa além de ter que ter um domínio mínimo do que o outro colega de trabalho faz a gente precisa estabelecer uma comunicação técnica científica que seja eficiente daí essa questão de estudo por fim estudo uma linguagem de programação que isso vai ajudar em toda essa comunicação ok? a biotecnologia ela não existe sem a bioinformática né? estudar um pouquinho de linguagem de programação é fundamental mesmo isso obrigada Wilson a segunda pergunta é da Fátima Gomes ela está falando que na prática dentro da indústria quais são os maiores desafios para aumentar a escala de um processo em desenvolvimento e quais pontos são importantes de serem controlados? tá no meu ponto de vista um dos gargalos que nós temos no Brasil é conhecimento ok? por que que eu digo isso? a gente tem grandes pesquisadores a gente tem pessoas de renome que realmente entendem da coisa só que proporcionalmente a gente tem muita pouca gente entende? isso é um gargalo isso é uma dificuldade que nós temos inclusive no Brasil não só dentro da área de bioprocessos mas para poder transformar ideias realmente em inovações e eu acho pelo menos na minha opinião claro as universidades centros de pesquisa e ensino são instituições extremamente importantes nesse nesse desafio ok? então assim primeiro ponto é gargalo é conhecimento de forma geral em relação aos pontos importantes normalmente todo mundo trava em dois pontos no desenvolvimento primeiro mudança de plataforma o que que isso significa? a gente sair do shaker e ir para o bioreator tá? por que? os processos envolvidos são diferentes de um a gente tem é convecção muito mais forçada outra a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com difusão enfim tem toda uma questão fenomenológica envolvida com isso ok? esse é o primeiro ponto o segundo gargalo é quando nós trabalhamos com escalonamento de bioprocesso por que? infelizmente escalonamento não é uma coisa linear e também não é uma coisa barata de novo vai entrar a questão de conhecimento de fenômenos entender e fazer investigação por trás disso mas de novo a gente acaba esbarrando na questão de conhecimento porque a gente precisa de conhecimento para poder fazer isso não é o tipo de coisa que você coloca uma coisa rodar e ela se resolve sozinha e aí é isso ótimo então eu vou encaixar a minha fala porque terminou bem com algo que me chamou atenção você falou que um dos gargalos seria o conhecimento aí enquanto você estava falando eu fiquei pensando assim nossa é incrível a gente ter esses equipamentos que controlam tão bem um processo e isso é fantástico eu trabalho com micro-organismos eu sei da dificuldade que é você controlar um processo usando um micro-organismo um ser vivo então a célula dependendo da temperatura do pH de N fatores você pode fazer um experimento exatamente igual como você fez ontem e o resultado é diferente então minimamente se eu tiver os equipamentos bem calibrados e eles controlando todos esses parâmetros como você falou oxigenação pH enfim isso já me ajuda muito agora eu fico pensando o seguinte para a gente chegar nesse ponto que você está apresentando para a gente chegar a ter o organismo que produz o que eu quero ele já melhorado otimizado seja com engenharia genética ou mesmo com processos que talvez não sejam tão diretos assim para mim essa é a parte mais difícil né então você falou ali da penicilina a gente tem um outro exemplo para complementar que é muito legal que é o da insulina a insulina também começou a ser produzida por ela era primeiro extraída de bovinos era um processo muito difícil antiético até você extrair um hormônio de animais de grande porte e tal tinha muito problema de alergia porque a estrutura da insulina animal não é igual do humano e depois que ela começou a ser produzida por engenharia genética e usando a Ecole como um hospedeiro como você falou revolucionou né mas para chegar nesse ponto eu acho que é interessante a gente colocar isso para os alunos assim né porque a maior parte dos nossos alunos Wilson eles não tem público de diversas origens aí e tal mas eu acho que não é para todo mundo que é claro assim como que uma engenharia genética é feita e o grau de dificuldade nisso né eu acho que assim dá para a gente imaginar que inserir um gene num organismo um gene que não é natural daquele organismo não é um processo simples né a tendência do organismo é de rejeitar a gente tem muitos problemas de quantidade de produção né então às vezes o organismo produz o que a gente tem interesse mas não numa grande quantidade então isso tudo é uma dificuldade muito grande que eu enxergo assim para o desenvolvimento da biotecnologia né essa parte de lidar com o micro-organismo com as técnicas de engenharia genética a bioinformática né que é muito importante isso e aí falei tudo isso para chegar onde eu quero e aí quando você fala justamente do conhecimento né eu acho que que falta muito essa aproximação da indústria né dessa como a sua empresa que eu achei fantástico né seu know-how aí de equipamentos e tudo falta eu acho que uma aproximação das universidades desse conhecimento com as empresas né eu acho que eu sempre como pesquisadora eu vejo essa falta e aí a pergunta que eu queria te colocar é justamente se a empresa de vocês tem uma abertura como que por exemplo um aluno está interessado talvez em fazer um estágio com pesquisa e desenvolvimento como que funciona essa parte aí da empresa de vocês tá legal primeiramente um ponto que você mencionou vou voltar lá no comecinho da fala mas eu chego lá no final tá se tem alguma coisa que realmente tem personalidade é o tal do micro-organismo né porque com a variação de humor dele tudo varia por conta disso é tão importante a gente ter um ter um equipamento que controla muito bem dentro dessa questão inclusive para quem está começando eu vou dar uma dica de ouro tá se você fizer um processo errado num shaker que é o primeiro é o primeiro equipamento que você utiliza você vai tipo assim junto com o teu bioprocesso você vai escalonar teu erro ok então por isso que é tão importante a gente utilizar equipamentos de alta qualidade com baixa variabilidade de temperatura interna porque assim por exemplo um grau que varia dentro do shaker é muita coisa para o micro-organismo então assim se você cometer um erro num shaker quando você faz o escalonamento você vai carregar esse erro e essa tendência do erro ele é vai ser vai ser se tornar gigante por que eu estou falando isso porque a gente já está trabalhando a um nível de processo com alto nível de controle igual a professora Fernanda muito bem colocou então a ideia é a gente mitigar todas as possíveis variabilidades do nosso processo para isso a gente precisa de equipamentos de ponta justamente para a gente poder conseguir se focar naquilo que precisa do desenvolvimento intelectual que é justamente esses desafios como que eu saio de um agente biológico A para ir para um agente biológico B que seja um bovino nesse caso tão bom da insulina realmente então seria eu só queria comentar isso que eu acho que é importante com relação para as pessoas que queiram fazer um estágio alguma coisa do tipo assim eu recomendo a gente nos seguirem no LinkedIn na Infos Latam toda vez que a gente tem um programa a gente está agora com um programa de novas talentos que a gente abriu agora esse ano muito provavelmente futuramente a gente pode abrir novas vagas então minha dica é fiquem de olho por lá nos acompanhem nos acompanhem pelo LinkedIn porque se chegar alguma informação vai ser por lá vai ser o canal que a gente vai usar vai ser o LinkedIn tá ótimo e tem mais uma pergunta da Janete há anos atrás estava previsto um grande desenvolvimento da biotecnologia no Brasil o que acabou não ocorrendo a que você atribui esse atraso? eita daí é difícil a gente falar como um todo porque a gente tem muitas frentes em biotecnologia uma coisa que a gente não se atenta é que o Brasil de fato do ponto de vista de biotecnologia ele é um país avançado nós temos um certo know-how em biotecnologia não à toa que a gente conseguiu lidar muito bem com o desenvolvimento de vacinas com parcerias e tudo mais nós temos esse know-how o problema é que isso é muito restrito justamente porque falta eu não digo que falta uma rede de colaboração mas essa rede ela é muito pequena nós precisamos de mais pessoas atuando mais centros e mais peso dentro disso claro que para poder fazer isso a gente precisa de investimentos a gente precisa de valorização do conhecimento eu nem vou entrar em questões políticas econômicas aqui mas atualmente a gente vive um momento que é um pouco delicado nesse sentido ok mas assim o boom até agora não aconteceu a gente tem muito o que se desenvolver nesse sentido inclusive a partir do movimento que já começou no passado e eu acho que ele continua se projetando é justamente a utilização de células de mamífero como por exemplo o show que é célula de hamster de ovário chinês para desenvolvimento de fármacos e macromoléculas SF9 que são células de inseto então assim esse outro campo para a gente não depender só de micro-organismo ele acaba abrindo novas portas e novas possibilidades claro que o micro-organismo hoje em dia ele é mais barato se trabalhar com ele porque ele é de certa forma uma plataforma vamos dizer assim mais acessível claro dentro do contexto então assim eu acho que esse boom não aconteceu é multifatorial a gente tem uma equipe que é uma equipe sólida dentro do Brasil mas aqui é uma equipe muito pequena ainda e atualmente a gente ainda vive alguns problemas principalmente orçamentário para conseguir implementar a maioria das ideias que a gente tem para essas ideias se tornarem inovações uma coisa também que eu penso você mencionou que a empresa trabalha com soluções personalizadas eu entendi que isso quer dizer que se você tem algum problema ali no seu processo especificamente vocês podem dar uma consultoria uma ajuda para resolver seria nesse sentido é isso mesmo isso é aí vamos lá nós quanto o Infor nós não fazemos desenvolvimento de bioprocessos tipo assim dá o passo A, B e C para poder fazer isso no entanto como a gente já trabalha com isso faz um tempo tem um certo know-how a gente dá umas direto pelo nosso conhecimento é mais ou menos por ali mas o nosso grande diferencial é mostrar o que que a gente consegue fazer com os nossos equipamentos então por exemplo no meu dia a dia da minha realidade em mais de uma situação às vezes chega um cliente que falou eu descobri uma super molécula só que eu só consegui produzir ela em shaker agora eu preciso escalonar isso como que a gente faz e é aí que a gente entra com o nosso conhecimento do que que um reator um bioreator precisa ter como que a gente configura ele e como que ele faz o planejamento no sentido de que nos próximos dois anos você vai precisar de um equipamento desse tipo dado o processo que você já desenvolveu daqui a cinco anos você vai precisar disso, disso, disso porque muito provavelmente vai ser vai estar alinhado com a linha de pesquisas que você está desenvolvendo e assim por diante esse é o nosso é o nosso modelo normalmente a gente ajuda pelo menos a gente tem faz um esforço muito grande para as empresas se desenvolverem dentro do know-how de conhecimento que eles têm do que eles estão desenvolvendo Entendi Bom, a gente teria mais uma pergunta aqui mas o pessoal está me avisando que a gente já passou do horário então eu vou encerrar infelizmente o Carlos teria uma outra pergunta Carlos, eu te aconselho então a mandar um e-mail para o Wilson às vezes pode ser uma forma de vocês se comunicarem realmente o Wilson o assunto é muito interessante eu também gostaria de ficar falando aqui conversando mais um tempão mas enfim então eu vou chamar a professora Lúcia para ela encerrar eu agradeço muito a sua fala foi um prazer trocar essas informações aqui com você e agradeço a todo mundo aí que está na audiência e participando com perguntas uma boa noite a todos Boa noite Boa noite Fernanda Boa noite Wilson Boa noite a todos Boa noite Lúcia tudo bem? Uai, depois de uma palestra dessa maravilhosa estou muito bem realizada todo o trabalho que é a organização de um evento desse porte sempre dá muito trabalho mas todo o trabalho foi compensado excelente pessoal eu quero eu preciso dar umas palavrinhas com vocês representando a comissão organizadora deste evento vou tentar compartilhar aqui espero que já estejam vendo está tudo ok gente? você se ouve? Fernanda? sim eu estou vendo Lúcia comigo está aparecendo aqui talvez seja bom você colocar no modo de apresentação ele não está em apresentação mas está transmitindo sim obrigada bom então em nome da comissão organizadora da 13ª semana da química eu gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram conosco essa noite agradecimento especial ao doutor Wilson outro agradecimento especial a professora Fernanda ao pessoal da técnica e a plateia ao público eu gostaria de dizer que esperamos de todos uma participação ativa curtindo escrevendo comentários fazendo perguntas no chat ao longo desses três dias que constituem a nossa semana da química preciso reforçar com vocês a questão da certificação nós estamos sempre construindo o nosso currículo e também o nosso histórico escolar bom então para o nosso currículo nós precisamos de certificados e no caso deste evento para que você receba seu certificado de participação é preciso que você assine a lista de presença de cada palestra não é o link é sempre colocado no chat um link diferente para cada live e ele permanece ativo por uma hora bom com relação a inserção dessa 13ª semana da química na 17ª semana de ciência e tecnologia do Cefete que por sua vez está inserida na 18ª semana nacional de ciência e tecnologia e nós não temos uma questão de temporalidade perfeita semana nacional de ciência e tecnologia ao nome do evento foi escolhido o tema geral transversalidade da ciência tecnologia e inovações para o planeta esse tema ele é estabelecido pelo ministério de ciência tecnologia e inovações e quando esse tema chegou ele causou espanto interessante que a palestrante que proferiu a palestra de abertura é uma professora da Fiocruz Minas ela disse a mesma coisa que eles ficaram tentando decodificar esse tema geral para entender que aspecto da transversalidade abordar qual exatamente o conceito de transversalidade e hoje de manhã houve uma palestra também da área de linguística em que a professora relata a mesma coisa então esse conceito demanda uma certa reflexão a respeito bom e essa professora que eu estou mencionando essa palestrante da manhã de hoje ela chama atenção para o fato de uma onda na corda ser uma onda transversal e você o menino da figura ele faz um movimento ele faz uma ação na ponta da corda uma ação na vertical e o efeito se propaga na horizontal então ela utilizou essa figura para compreender esse conceito de transversalidade da ciência uma mudança numa ciência pode provocar uma mudança na outra uma compreensão de um fato depende da compreensão de outro fato então ela trabalhou com esse com o conceito assim derivado da onda transversal do conceito de onda transversal para adotar um conceito de transversalidade mas como essa comissão já vem trabalhando há mais tempo nós tivemos que buscar um conceito de transversalidade para nos orientar então nós encontramos este que eu vou ler a transversalidade da ciência tecnologia e inovação é a ponte que conecta a construção do conhecimento teórico e a prática da vida real é fazer ciência que dialoga que acolhe e traz respostas aproxima os diferentes para construir o melhor entendimento possível sobre o mundo que nos cerca esta citação é de Rita Mesquita coordenadora de extensão e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia então a comissão tomou de certa forma este conceito como base mas não só este gostaria de comentar também com vocês sobre o logotipo da 13ª semana da química confesso que foi a parte da preparação mais trabalhosa tivemos que enfrentar dificuldades de ordem prática tivemos que fazer muita pesquisa mas foi uma parte assim que gerou muita alegria no seio no interior da comissão nós tivemos que discutir o que é um logotipo que todo mundo costuma abreviar fala uma logo um logo é um logotipo ele consiste em um signo que representa um evento uma empresa uma organização ou uma instituição e aqui nós queríamos um logotipo que representasse o nosso evento o logotipo é a combinação ícone mais tipografia a parte de letras então eu coloquei aqui um logotipo eu não sou uma pessoa visual tem pessoas que são muito hábeis em decodificar figuras mas para quem não conhece eu desafio esse logotipo seria corresponderia a qual organização a qual empresa a qual instituição mas se a gente olhar muito direitinho nós conseguimos ver na parte azul superior à esquerda algo que menciona a letra S na parte superior à direita em azul algo que menciona a letra B e também logo abaixo ainda em azul algo que nos remete a letra Q SBQ é a sigla da Sociedade Brasileira de Química quando ela estava completando 40 anos ela lançou um concurso para um novo logotipo e este é o logotipo vencedor que ganhou o concurso bom então nós precisávamos de um ícone nada melhor que uma tabela periódica para nós então nós optamos por esta tabela a dificuldade é que construir uma tabela em pouco tempo é complicado é trabalhoso encontrar uma tabela disponível nas redes que não tivesse direitos autorais felizmente encontramos essa que está na capa deste livro com uma pequena descrição no verso bom então nós extraímos essa figura está citado aí o livro só que nós tivemos necessidade de fazer uma pequena mudança e essa mudança foi feita pelo professor Flávio Freitas porque a figura já estava assim um pouco desatualizada se você consultar o livro você vai ver que os elementos químicos de número atômico maior ainda de número atômico maior ainda estavam sendo representados por aqueles códigos não por símbolos químicos então o professor Flávio fez a gentileza de fazer essa adaptação para nós não é mas a tabela periódica imagina o Mendeleev que fez essa tabela periódica vendo essa outra talvez ele ficasse contrariado vocês mexeram muito na minha tabela bom então tabelas periódicas gente elas têm elas podem estar em vários formatos essa foi a primeira um químico chamado Jean Courtois ele propôs uma tabela com esse formato que vocês estão vendo que foi apelidado de parafuso telúrico recentemente não muito mas recentemente um pesquisador da Microsoft um indiano chamado Abu Bakir ele fez essa proposta e vocês então estão percebendo as similaridades entre essa proposta dele e a proposta da tabela que nós tomamos como ícone aqui já modificada já atualizada pelo professor Flávio então voltando vocês vão ver que no último período os períodos são circulares no último período acima vocês já observam códigos no lugar de símbolo então essa mudança essa atualização foi feita pelo professor Flávio e o Abu Bakir escreveu um artigo relativo a essa proposta o link está aí então nós finalmente conseguimos começar começar a elaboração do nosso folder não é então no folder constam os dados do evento esses dados são importantes quando você for citar no seu currículo pode ser no seu currículo látis citar em algumas situações eu queria que vocês prestassem atenção aqui na letra que é da palavra química e prestasse atenção no ícone quem sabe a gente consegue pegar essa série dos lantanitos dos actinidels transformar naquela voltinha que tem a letra que não é e nós já vamos ter um ícone mais ligado ainda à semana da química a parte mais gostosa foi a parte da programação foi a parte em que nós fizemos contatos com os convidados esclarecemos as nossas necessidades ouvimos o que eles tinham a nos ofertar selecionamos mediadores porque vocês viram hoje pela brilhante atuação da professora Fernanda o mediador precisa entender do assunto ele não está aí só para falar pode começar pode terminar está na hora comentem no chat isso tudo ele precisa dizer mas ele precisa conhecer profundamente do assunto que está sendo apresentado e como vocês virão pelos comentários da professora Badotti hoje amanhã nós temos de manhã um minicurso sobre segurança em laboratório esse minicurso dura uma hora e meia então é um tempo muito curto para um assunto tão vasto e tão importante escrevem-se livros sobre segurança em laboratório não é mas nós pensamos o professor Flávio e eu pensamos alguns aspectos muito importantes para alertarmos os alunos que estão voltando às atividades presenciais não é seja alunos que já trabalham como auxiliar de laboratório nós temos muitos alunos que estão voltando ao laboratório para fazer as atividades de pesquisa ligados ao PCC que é o trabalho de conclusão de curso e alunos de modo geral que precisam retornar às atividades experimentais presenciais não é à noite sempre às 20 horas nós temos as atividades então amanhã nós temos um encontro temático sobre a área de geoquímica temos dois convidados muito importantes que vão tratar de temas interessantíssimos e complementares entre si contaremos com a mediação da professora Fátima e do professor Márcio Basílio na quinta feira infelizmente vai ser o nosso último dia nós vamos receber a doutora Tânia pesquisadora da Fiocruz em Minas que vai nos falar a respeito da química de produtos naturais bioativos e com esse convite com essas interações que nós temos mantido nós pretendemos reabrir uma área que já foi muito importante no CEPET que é a área de fitoquímica professora Esther é especialista da área de química de produtos naturais vai fazer a mediação amanhã e para encerrar eu coloco aqui os nomes dos membros da comissão organizadora e professora Fátima professor Flávio professora Janete professora Terezinha foi muito bom trabalhar nesse grupo um grupo muito produtivo muito colaborativo nós vimos como nunca a importância da colaboração recebemos também a colaboração da professora Janice que nos fez a sugestão de introduzir no folder o QR port o QR port Lúcia só um minutinho me desculpa por te interromper a gente precisa finalizar a transmissão que ela já excedeu já excedeu o seu tempo então eu gostaria de te pedir para encaminhar para o encerramento na verdade você não interrompeu a muda porque acabou eu estava já finalizando a comissão organizadora tanto trabalhou para esse evento esse evento é para todos obrigada por nada obrigado a você eu gostaria de te pedir a gente que eu eu gostaria de te pedir Obrigado.